Fala galera, beleza? Bom, vem eles de volta aí Tô fazendo uma nova entrada pro vídeo aqui agora O vídeo já começou um tempão Mas como eu tô aqui na academia, esse lugar aqui me faz Refletir, me faz pensar Queria Primeiro dar as boas-vindas pra todo mundo aí E Espero que esse vídeo E os próximos vídeos sempre sejam de estímulo E não de comparação, tá bom? Não quer perder os próximos vídeos aí, cara Por favor, dá uma força, se inscreve aí no canal Se você puder, deixa um like, beleza? Agora começa o vídeo certo aí Porque aqui já tô indo embora Todo dia eu tomo causa do ABC Sim, meu cabelo ficou horroroso Agora sim, com a cara com um pouco menos de sono Bom, bom dia pra todo mundo Pelo menos agora é domingão Cedinho Hoje é o único dia da semana que eu não tenho responsa nenhuma Então eu vou fazer, assim, amanhã perfeito A manhã que eu gostaria de fazer todos os dias com muita calma Só que não é possível por causa do cotidiano Então vamos lá Fazer uma bela vitaminaça A Carol vai me ajudar aqui com uma tapioquinha Amor, tá? Tudo eu posso aqui, paixão Então se quiser fazer Fique à vontade E depois daqui, depois que a gente comer bem Vamos mandar um super treino Vamos começar a semana já com energia e tudo coisa boa Vambora E aí Vamos lá. Vamos lá. Isso não vai mesmo. Uma das duas únicas coisas que eu tomo, isso aqui é um BCAA, eu gosto de tomar, só para dar um gostinho na água também, eu sei que ele é bom até, mas só para dar um gostinho na água no meio do treino. Então eu deixo aqui, é isso e o Whey, são as únicas duas coisas que eu tomo. Vamos lá. Já estamos indo lá para a academia, para quem está se perguntando por que a Carol está com isso na bochecha, por que você está com isso na bochecha, Peixão? Porque eu fiz um procedimento cirúrgico. Fez um procedimento cirúrgico, está parecendo um fofão, para quem é mais antigo, com aquelas bochechas gigantescas. Bom, vamos lá fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é ir para a academia, faz um bem danado. Bora lá, vai. Bom, chapéu dourado em São Paulo, a academia vai estar cheia, porque a Bodytech, várias unidades em São Paulo, a Bodytech Fashion, e daí domingo só fica essa aberta, então vem todo mundo para cá. Mas beleza, vamos lá, bora. A partir da academia que eu tive meu AVC, para quem não sabe dessa história aí, depois clica aqui, só entender direitinho porque a minha felicidade me opõe ao mesmo tempo chegar nessa academia. Mas vamos lá, bora, vai ficar tudo bem, graças a Deus. Lembra do vídeo do AVC? Lembra do que eu falei da pia? Ó, está aqui, ó. Exatamente nessa pia aqui, ó. Exatamente, primeira, segunda pia, e o médico estava aqui. Se a galera quiser ver esse vídeo, eu conto em detalhes, depois clica aqui, vocês vão saber exatamente porque para mim é uma felicidade e um pânico ao mesmo tempo estar aqui dentro. Bom, bora lá. Hoje vai ser um treinão de peito, ombro e tríceps, tá? Um treinão forte, bora lá. E aí, ó, o porquê que eu gosto de fazer tanto drop? Nas últimas duas séries de cada exercício, eu sempre vou lá e faço drop. Tiro 40, 50, até 60% da carga e mando até exaustão, quase. Pelo menos mais oito repetições. Cara, eu sou fanzaço de fazer drop sério, né? Não com as super, hiper, mega séries de drop, mas um pouquinho, sempre nas duas últimas de cada exercício eu faço, para dar uma ativada no coração aqui. Ó, tem muito treino pela frente. Bom, eu espero a frequência aqui baixar para uns 110, uma, 115 e daí eu vou para a próxima série. Eu não tenho muito tempo definido, demora, eu espero meu coração baixar aqui e daí eu me sinto bem, sinto que eu tenho fôlego. 120 ainda. Então é isso, eu faço aqui duas séries, peso normal, dez repetições e daí nas últimas duas, agora eu entro na terceira, ou seja, nas duas últimas eu faço oito. Daí tiro metade do peso aqui e mando mais oito ou dez. Vamos ver quanto vai. Bora, vamos lá. 135, acho que é muito bom, gosto muito de fazer esse treino, tirar as quebradas assim, não só de hipertrofia, que é força e tudo mais, mas com resistência. 151, boa ideia, vamos lá. Bom, geralmente eu faço quatro de peito, quatro de ombro, quatro de tríceps. Eu não vou mostrar o treino inteiro para vocês aqui, porque nem sei se vocês querem isso, depois vocês comentem aí, botem nos comentários, se vocês querem ver de fato uma rotina de treino, tá? Eu não sou nenhum profissional, não sou graduado na área, com certeza eu traria alguém que seja profissional para falar. Então o que eu posso falar é que funciona para mim. Galera, uma dica é que sempre que vocês fazem esses cross-overs aqui na academia, sempre inverta os lados, faz uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá. Por quê? Porque nem sempre as roldanas aqui, tem exatamente o mesmo deslize ali, uma sempre está um pouquinho mais presa que a outra, os trilhos ali cada vez um está mais preso que o outro. Então para fazer os dois lados, força igualzinho, inverte um lado para lá, um lado para cá, um lado para lá, um lado para cá. Beleza? Bora continuar. Bom, treino de peito está finalizado, não fiz super sério nos dois últimos exercícios ali, porque deu uma dorzinha aqui, eu tenho 20 anos de academia e nunca me machuquei, nunca. O segredo não é forçar mais o que você precisa, é fazer o exercício direitinho, bonitinho. Bom, vamos para ombro agora e depois triste, partiu. Cheia a academia, vamos embora, do bingão, treta, vamos lá. Vamos lá, como é que funciona a parte dos meus treinos? Eu não sou regradido, eu não consigo vir treinar todos os dias que nem eu gostaria, mas eu quebro meus treinos em ABC, ou seja, um A, eu faço peito, ombro, tríceps. Daí depois em outro vídeo eu explico o porquê dessas coisas, para quem não entender, quem não conhecer e tiver um pouquinho de curiosidade, saber um pouquinho desse mundo aqui, que para mim faz um bem danado, é a minha terapia, é o momento que eu tenho para mim mesmo, o momento que eu tenho comigo pensando em minhas coisas aqui. Inclusive, cara, estimulo muito isso em todos vocês aí, se puderem escolher alguma coisa que te proporciona isso aqui que eu estou tendo agora, que eu estou tendo para mim, me conhecendo, me vendo, enfim, me testando de algumas formas. Mas o meu treino é assim, meu cabelo em ABC, então A, peito, ombro, tríceps, B, costas, bíceps e abdominal, e C, eu faço perna, vocês podem ver que é gigantesca, é uma das pernas mais bem malhadas, vocês vão ver hoje aí no YouTube, essa coisa ridícula aqui, mas fazer o que? Quem sabe um dia eu vou ter uma perna decente, deixa essa meta aí, vamos embora, vamos continuar, bora! Deu uma fisgadinha aqui no ombro, não sei o que está acontecendo, mas que eu fui lá, fui lá e diminuí minha carga, agora velho, sim, peso de 5, só para fazer o movimento, então antes do outro eu estava fazendo a série de 10, esse daqui eu faço agora a série de 20, acabei de fazer um teste agora e não machucou, então uma das dicas para nunca se machucar é, cara, entenda o que está acontecendo, não força, não precisa forçar o limitão lá, o limitão só vai te machucar, baixa a carga lá, continua fazendo exercício, semana que vem você está de volta aqui fazendo o mesmo exercício, aí você aumenta. Treme de ombro feito, ó, e a frequência sempre aí, ó, 149, 150, vai fazer uma horinha que eu estou aqui, indo para o último busto, que é o tríceps, só achar uma maquininha livre, que hoje está cheio. A minha dificuldade nesses exercícios aqui é sempre colocar a mesma força no braço direito e no braço esquerdo, eu tento fazer o primeiro exercício jogando mais força com o braço esquerdo, que eu tive o lado da paralisação, e daí que eu vejo esse daqui já está vindo e eu venho para o direito, então se vocês verem alguma coisa assim, tipo, às vezes a esquerda puxando um pouquinho mais e tal, saiba que aqui dentro tem uma briga interna aqui de equalização. Beleza, vamos continuar, bora. Galera, esse vídeo aqui vai ser um teste para mim, tá? Porque não tem nada mais difícil do que falar de mim, falar de carro é fácil, não tem nada mais difícil do que falar de mim, porque eu sei muito bem que cada pessoa é diferente uma da outra, então se isso aqui pode funcionar para mim como uma terapia, talvez para você, não, pode ser um martírio. Mas, de verdade, tenta pensar que eu estou fazendo isso aqui, isso aqui me traz felicidade. Você pode fazer outra coisa que pode te trazer tanta felicidade quanto isso aqui, entendeu? Acho que esse é o grande objetivo desse vídeo aqui, é mais estimular as pessoas a gostar de alguma coisa e te faça feliz. Tipo, agora eu estou com endorfina no sangue, aqui eu estou super feliz, super feliz. Já para mais para o finalzinho do treino, mas estou super feliz. Bom, vamos lá, bora, vamos continuar, vai. Desculpa aí se eu vou ser um pentelho, um chataço. Esse é o outro que eu tenho muita dificuldade de fazer com a esquerda. Literalmente o último exercício. Aí, ó, treino feito. Hoje me sentindo muito melhor do que aquele fatídico dia aqui. Chega, tomar um away, encontra a Carol aqui no shopping. Boa. Pensa num negócio gostoso, cara. Muito way, way, way. De baunilha para mim é assim, a melhor coisa do mundo. Só que não pode tomar adoidado, isso aqui faz mal, tá? Isso aqui sobrecarrega o fígado se você tomar muitos. É que nem remédio. O que muda a dose certa para veneno é o tamanho da dose. Negócio gostoso. Mas aí, ó, esqueci de parar, vou parar agora. Nunca sei se isso aqui é verdade ou não, mas beleza. Tá aí. É a Carolzinha que a gente estava esperando já há mais de uma hora. Bora. Falando em Carol, meu amor, pensa numa mulher parceira, velho. Demorei, mas dei sorte, velho. Graças a Deus. Bom, vamos lá resgatar a minha linda. Tá com o xixi inchado e tal. Vamos lá, depois de pegar o Aaron e hoje eu vou gravar a segunda aula de direção com ele. Na verdade não vai ser uma aula de direção. Vai ser uma aula teórica, prática sobre o que é um carro. Vamos ver se ele não vai aprender, velho. Vai aprender por bem ou por mal? Amor, você está esperando faz tempo? Não, eu nem te quero. Tá beijando. Bom, vamos lá, bora? Pegar o Aaron? Sim, já. Já liguei, não. Vou ligar pra ele agora. Mas não tem um trem não, eu estou muito forte, amor. A gente vai começar. Nossa, muito forte. Muito forte, né? Impressionante, né, cara? Você viu? Isso é amor, né? A pessoa que te estimula. Bom, vamos embora, vai. Eu não paro lá, caco, senhor, nenhum. Oi. Aaron, você está em casa? Estou. Então, eu vou passar aí pra você ter uma aula de carro hoje, mano. Você ajeita aí. Nossa, que isso? Onde você está? Você está em casa? Tem uma moto na sua casa? Não, acabou de passar aqui na rua, velho. Legal, bacana. Então, tá bom. Então, tá bom. Você ajeita aí que daqui a 10 minutos eu estou passando aí. Beijo. Tchau. Tchau. O que você ajuda eu comprar um carro turbo novo, amor? Gente, não. Hã? 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 Bom, encala com o centro, beleza. Vamos lá. Estou chegando pra pegar o pequeno Aaron aqui. Bora. Bom, Aaronzito aqui já no carro. E aí, moleque, beleza? Bom, Aaron, o seguinte, não vai ficar dentro desse vídeo aqui agora, mas hoje você vai ter a sua segunda aula sobre carros e eu espero que o que a Carolina já está vestindo aqui sirva de exemplo pra você, beleza? Bom, galera, é o seguinte, eu vou terminar aqui esse vídeo então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se curtirem, compartilhem, por favor, beleza? Pra quem não viu o vídeo do AVC, a estatologia completa lá e o porquê que eu falei aquelas coisas na academia, depois clica aqui, tá? Nesse videozinho aqui do lado. E é isso aí. Até o próximo. Quinta-feira agora vai ter a aula número 2 com esse rapaz aqui e eu espero que ele fique bem de saúde, tá bom? Tamo junto. Bora. Valeu. Tchau. 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 Tchau.